Olá amigos que acompanham a página da lição da Escola Sabatina, que alegria vai ser para mim passar essa semana junto com você. Vamos estudar a lição juntos, vamos recapitular os pontos principais e certamente vamos crescer juntos na caminhada com Cristo. A lição deste trimestre tem um tema fundamental, que é justamente o cuidado com aqueles que mais precisam e a igreja está diretamente envolvida nas questões de assistência social, de auxílio aos mais necessitados. Esse é um princípio básico da Bíblia, do espírito de profecia e deve ser a prática de todo cristão. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, compaixão e coração. Tem tudo a ver com a vida da igreja, tem tudo a ver com aquilo que nós devemos colocar na prática da nossa caminhada com Cristo. Se você for parar para pensar, a Bíblia é cheia de princípios, ela é repleta de textos que nos indicam o amor e o cuidado que Deus tem para com os mais necessitados, para com aqueles que são os menos privilegiados, talvez. Só que talvez ao longo da caminhada, esses textos são ou esquecidos, ou são compreendidos de forma equivocada, ou até mesmo colocados diante da igreja, diante da sociedade, como apenas uma teoria. Algo como eram no tempo os líderes religiosos do tempo de Cristo, que faziam o bem apenas para aparecer, apenas por vaidade própria, apenas para que os outros pudessem ver. É justamente contra esse tipo de falsa ajuda, falsa bondade, falsa misericórdia que nós precisamos combater, não só na igreja, mas na sociedade inteira. A lição dessa semana tem esse objetivo. Fazer com que o leitor, fazer com que você que está estudando essa lição ao longo desse trimestre, compreenda com clareza os princípios bíblicos do amor à misericórdia. E que eu e você juntos possamos lutar contra qualquer tipo de hipocrisia, falsidade, e que em nosso coração exista um real amor, uma real compreensão e desejo de fazer o bem. Que Deus abençoe você nessa semana. Posso orar com você? Querido Deus, é bom ver as bênçãos que o Senhor tem concedido ao teu povo, à tua igreja. E nós te louvamos e agradecemos muito por isso. Mas há muita gente que tem clamado por justiça e principalmente clamado por misericórdia. Nós pedimos a Deus que nós sejamos os agentes do teu amor na vida dos menos privilegiados. Que o teu amor, que a tua misericórdia, toque em nosso coração. E que nós possamos agir como misericórdia para com aqueles que precisam. Nos dá a tua bênção nessa semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço.